Ela tá, ele tá na Copa do Nordeste, vai ao adversário do esporte, o próximo adversário do esporte. Tem 4 pontos, aqui não tem nada. É, o 4 de Julio de Piripirica, tem 4 pontos. Tem mais pontos que é nós dois juntos. Nós dois juntos, é menos do que ele. Foi uma vergonha. Ó, esporte santo, tem 3 rodadas, não fizeram um gol ainda. Não, velho. Um gol, o último gol que o esporte fez foi contra. Foi chique, que fez contra. O santo é que eu não ganhei nenhum ainda. Nem contra eu fez. O negócio tá feio mesmo. Tá feio. A gente tá rindo, mas o negócio tá feio. Não, a gente tá rindo pra não chorar. Não, a gente tá rindo pra não chorar. É, é verdade. A gente se diverte aqui com isso. É melhor fazer como o Náutico. Não joga. Não, não, não. Tem que cobrar, os caras cria vergonha da gana. É melhor cobrar. Passar vergonha, passar cobrar dos caras. Paredão, relaxa. Não, não tem como. Não tem como. O cara que é acostumado a ganhar. Feito eu. Eu sou vencedor. Eu sou ganhador. É Lins Carlos e Mato Feliz. É Lins Carlos e Mato Feliz. Ninguém aguentar não, velho. Como é que a pessoa acostumada a volta olímpica na Ilha do Retiro? Eu sou acostumada a ser bicampeão na Ilha, Roberto. Ô, Roberto. E outra coisa. Tu queres o que, Roberto? Perdendo pra piripiri, puru-puru. Eu comecei com o médico dele e ele tá tomando remédio controlado. Mas ele não tomou hoje não. Hoje ele não tomou não. É porque meu repouso era muito salgado. Meu repouso. Chama o intervalo. Chama o intervalo. Vou chamar na tranquilidade. Eu vou pedir a gentileza pra você depois apurar os jogos que eu joguei contra o Sport. Eu joguei 50, ganhei 49 e perdi 1. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou escutar essas graças. Tem que escutar essas graças. Eu me lembro um só na Ilha do Retiro só. 50 jogos, ganhei 49. Fora as voltas, fora as voltas, olímpicas, na ilha. Olha o paletão tirando o outro. É. Que graça. Que alegria agora viver do passado. Porque o presente. Olha Roberto, posso fazer? Olha. Calma, calma. Calma, calma. Galera, é o seguinte. Deixa eu ver. Mas tu ganhasse muito. Ah, Roberto. Mas perdeu os vídeos. Não, mas ele jogou. Quando ele ganhou essa... A bola era um coco. A bola era um coco. Deixa eu ver. Eu tenho que inventar isso. Você me morriu aí no Secular 21, né? Foi no Secular. No Secular 21. Saudação.